Nintendo ban e um vídeo rápido só para falar que saiu ontem à noite a versão 10.0.3 da Nintendo eu acredito que os desbloqueios que a gente já tem para 10.00, 10.01 e 10.02 vão funcionar normal para essa versão mas como eu não consegui testar ainda, quero ver se dá tempo de testar amanhã então quem tiver o console, não atualize e quem está pensando em desbloquear, principalmente quem vai querer um novo desbloqueio, não atualize por enquanto a gente vendo que todos os desbloqueios funcionam nessa versão 10.03 daí eu falo aqui no canal que quem quiser deixar o console atualizado, que não desbloqueou ainda, pode fazer o mesmo então o primeiro aviso era esse, esse aqui ainda não está na 10.03, vou ver se eu ponho ele amanhã ele está na 10.0.2 esse console aqui é o console marico, o que a gente fala, a bateria estendida, que na verdade o processador é otimizado então ele gasta menos bateria, por isso que ela dura mais então é aquele console que eu desbloquei com o modo chip, que você desliga e liga sem precisar de peça nenhuma só mostrando aqui para vocês, estou no console na Imunand, usando o SXOS 3.0.0 esse é o SXOS exclusivo, para quem faz parte dos 80 testadores oficiais da Teams Recuter o outro aviso que eu quero dar, é que vazou também o Xenoblade Chronix, mais um 1 então eu estou bem empolgado para jogar esse jogo já aviso que quem fez o desbloqueio comigo, ou qualquer serviço, é só me pedir o link ele já está na nuvem aí, para passar para vocês, como de costume, na nuvem gratuita do canal para seus, digamos assim, seus membros, quem fez qualquer serviço comigo então vamos dar uma conferidinha aqui rápida no jogo então vamos conferir um pouco o jogo, nosso gráfico está muito bonito aqui não estão me atacando, ah não, ele está brigando comigo eu tenho que descobrir quais são as teclas aqui oh caramba será que, ah beleza, deixa eu ver aqui então eu tenho que apertar o A beleza, começou aqui cara, esse, o 1 eu não cheguei a jogar mas o 2 eu amo aquele jogo, a história é fantástica então eu estou mostrando aqui, só para vocês terem uma ideia dos gráficos esse jogo aqui já é bem conhecido da galera eu infelizmente não tive o prazer de jogar, por enquanto agora tudo é possível beleza, só para vocês darem uma olhadinha nos gráficos está muito bonito, beleza? então hoje é um vídeo rápido, mais para mostrar que saiu uma atualização nova da Nintendo ontem então eu quero ver se eu testo amanhã mas enquanto a gente não testar, não atualize ainda os seus consoles quem vai fazer o desbloqueio, põe modo de voo, como eu já falei põe comunicação, comandos Bluetooth em SIM e não atualize a gente vendo que dá certo, eu dou um OK que, oh, quem quiser atualizar para 10.03 pode atualizar agora se fosse uma 10.10, daí já era daí tem que ser desbloqueio novo, tá? daí é uma atualização que pode demorar dias ou semanas para quebrarem geralmente é rápido, um, dois dias mas pode ser que uma hora demore beleza? então atualização nova rolando aí para quem está com console online, né? no desbloqueio não é recomendado a não ser que você esteja no original, né? tem aquele esqueminha, né? que eu já mostrei para vocês e joguinho novo aí, muito esperado rolando, né? e lógico, quem fez o desbloqueio comigo ou qualquer serviço, é só me pedir o link que já está preparado na nuvem gratuita aí do canal um abração a todos, tamo junto!